Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox, eu estou aqui no Taekwondo, no Escapo da Academia para a gente tentar escapar desculpa que esse vídeo vai sair de noite porque de manhã não teve como gravar gente eu comecei a gravar um, mas não deu muito certo ele demorou muito, e eu não estou conseguindo passar esse mas é muito bom não chega mensagem ai gente, eu saí de um grupo lá que ficava chegando mensagem toda hora e aqui é do Youtube eu falo nada do Youtube né, porque eu tenho um canal no Youtube mas eu falo quando eu estou no jogo do Roblox que eu entro no Youtube sem querer não chega a notificação eu estou assistindo o dia de manhã e deus só que vocês não estão vendo, nem desculpando porque deve estar longe de mim gente, eu vou tentar passar essa aqui, porque eu não estou não vamos tentar daqui a pouco quando eu conseguir passar essa eu volto com eles gente, consegui aqui então bora lá eu vou tentar passar botar um like aí dá vontade nem gravar mais pra vocês vídeo de nada vídeo de nada que vai ser uma estreia porque senão eu passei com a câmera desligada porque senão eu não ia conseguir gente, você sabe que eu não estou gravando gente, eu morri não peguei o checkpoint aleluia que eu peguei aleluia que eu peguei puxa, eu não peguei um checkpoint estranhão pera aí gente vou voltar ah não eu não peguei não o checkpoint falei que eu morri quando eu fui lá quem conhece o nome do online deixa eu ver comenta aí é um grupo de 14 integrantes ah não tava conseguindo pegar checkpoint ai meu deus eu morri gente quando eu chegar na fase 10 eu volto com vocês senão esse vídeo vai dar de mais de 10 minutos a gente já tá com 3 e tipo eu passei 3 fases e tipo gravando eu não tô não conseguindo então quando já tá com 4 minutos agora quando eu consegui chegar na 10 eu volto com vocês meio que gente eu não cheguei na 10 ainda só passei com menos de 10 minutos ainda tentando passar mas eu ainda não cheguei nas 10 porque se eu tivesse sem gravar eu já tinha conseguido mas eu tô com medo de cancelar a gravação e não ter vídeo pra vocês hoje e qual foi combinado tem 2 vídeos por dia se mantas tem deixa o like no vídeo eu vou parar aqui esse negócio das 2 2 vídeos por dia entendi agora eu vou chegar na 10 eu não entendi eu não entendi essa eu não entendi essa aqui gente ninguém me ensina que eu não entendi ah gente consegui porque naquela hora eu morri por nada gente eu tô na 11 aqui tem 4 minutos de vídeo 5 mas eu posso fazer até 10 mas eu não quero demorar muito gente eu entrei na boca dele eita que daqui é sujo gente e agora quando eu terminar eu volto com vocês terminar de vez de vez gente eu consegui aqui terminar eu sei ganhar um emblema que eu já peguei né com certeza e ali é outro jogo pra vocês e esse foi o vídeo se vocês tenham gostado já deixe seu like se inscreva no canal e tchau